Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa o povo que confia em ti. Você confia em Deus? Deus vivo, clame-se Deus vivo, ó Deus vivo, torna tudo novo e abençoa este povo que confia em ti. Há um rebuliço nessa live, há um silêncio de oração. Eu vejo anjos passeando com a espada na tua mão. Vai acontecer um milagre no meio da congregação. É o nosso Deus que está aqui e vai operar um sinal de Deus aí. A gente inventa e improvisa o negócio. Deus vivo, Deus vivo hoje. Está entrando nessa causa, você crê nisso? Ó Deus vivo, quem é salvo sente seu amor presente. Ele está aí, derebia, candara, vassúria. Sabe, tu que entraste, Deus está dizendo, ei, você que está aí, Deus manda te dizer, tu vai cantar, viu? Olha pra cá, esta live não é por um acaso, Deus te trouxe aqui hoje. Ele trouxe nesse mistério, nesse reprôvia. É, é dessa maneira que Deus brada. Deus te trouxe aqui pra te dizer, tu atravessa e canta do outro lado. Vai cantar o louvor da vitória do outro lado. Eita, irmão, estou todo arrepiado. Que mistério é esse? Nerebia, calaço, idiota, neguessa. Vai cantar o cântico da vitória. Pode o inferno tentar, bagunça é estragar. Mas Deus manda te dizer, não vai. Deus está dizendo pra alguém que entrou nessa live, Senhor, tu fala comigo. Vai, oh, racha. Né? Deus está dizendo, eu marco o encontro contigo. Ele está dizendo, tem um encontro marcado com alguém aqui. Dereba, surimine, géssia. Eu estou sentindo ele aqui, irmão. Que presença gloriosa. Eu sou encontro. Teia. Sabe alguém que entrou aqui? Alguém? Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui nessa live. O Senhor te trouxe aqui pra falar com você. Não duvida, não. Para, escuta. Porque Deus está deixando um sinal de vitória. Sinal de milagre. Alguém achou que o plano vai ser frustrado. Meu Deus, o que é isso? É forte. Derebia, cana. Deus é Deus. Ele é o Senhor. Alguém achou que a história vai terminar do jeito que tá? Alamai, diomeneguevassai. Oh, meu Deus. É muito foda. Deus está me trazendo o cântico aqui no meu ouvido. Aleluia. Deus está entrando em cena pra te abençoar. Ele já abriu a porta pra ninguém fechar. Aleluia. Tem corrente caindo. De calamar-se, idiota. Eu tô sentindo Deus. Deus vai deixar sinais de vitória aqui. E grandes e testemunhos. Vai ser entregues da parte de Deus. Tu recebe aí. Deus está dizendo, eu sou. Eita, meu Deus. Aleluia. Deus está dizendo pra alguém, eu tô no controle. Não sair. Eu permaneço na situação. De calamar-se. Só situação. Olha pra cá. Deus manda trazer uma resposta pra você que está nessa live aí, ó. Deus te diz assim. Te calamar-se. Aos teus olhos tem alguém que entrou em dúvida e Deus te trouxe pra conversar com você aqui. Ele trouxe. Ele entra no manto. Entra. Entra. Derébia. Não saia da presença de Deus, porque hoje ele deixa sinal. Vai ter testemunho pra contar nesse lugar. Deus, ele quebra o ar, corta a lança, queima os carros no fogo. Tu vai ver a tempestade cessar e o nome do Senhor ser glorificado. Vai passar por cima pra cantar, pra dizer, Deus é Deus, ele arreboliçou. Ó, o que Deus tá dizendo pra alguém aqui. Deus tá dizendo, alguém tá vendo algo frustrado. Alguém entrou aqui nessa live? Alguém tá sentindo algo frustrado? Algo que você vê que não tem futuro. Eita, meu Deus, é forte, meu Deus, que Deus tá me dando aqui. Vê que não tem futuro. E agora, Deus, como é que vai ser? Você não tem que pensar como é que vai ser. Você tem que entender que Deus já tá lá. Deus já tá entrando, quebrando as correntes. Desfazendo uma lamaiada de Satanás contra a tua casa, contra a tua família. O Senhor tá dizendo, não precisa se preocupar não, viu? Você que entrou aí nessa live. É, Deus te trouxe aqui pra conversar contigo. É na onde você acha que vai ser... Tem gente aqui que já entrou aqui com má esperança. Pastor, eu tô cansado de ouvir. Para com isso. Duvida não, Satanás quer mentir na tua mente. Dizendo que Deus não vai fazer. Ele faz. Nere Vassa. Deus falou algo pra mim hoje, muito lindo, irmãos. Deus diz assim, eu sou Deus do mover. Ó, eu vou dizer algo pra você que tá entrando aí. Para aí, escuta o que Deus tá dizendo. Deus disse assim pra mim, Diego. Ó, é mistério, irmão. Aleluia. Glórias a Deus. Esse Deus é terrível, irmão. Ele é lindo demais. Deus diz assim, Diego, diga pra alguém. Dê calamácia. Aleluia, Jesus. Irmão, já tô aqui consertando o negócio. Aleluia. Porque tá tudo querendo, aleluia, atrapalhar. Mas não vai atrapalhar, porque Deus é mais, viu? Deus é mais e o diabo não presta. Aí, Deus falou assim, diga pra alguém aqui que tá preocupada. Tá preocupado. Cê tá entendendo? E diga assim, ó, ó o mistério. Que ninguém perde comigo. Hum? Ninguém perde com Deus. Quando alguém acha que tá perdendo, é aí que você está ganhando. Cê tá entendendo o mistério? Deremia calamácia. Deus vai surpreender alguém por esse jeito. Vai cantar o cântico da vitória. Daiminar. Nossa, aí eu tô toda... Ninguém perde com Deus. Olha pra cá, satanás não vai tirar a tua alegria, não. Não vai. Porque Deus não vai deixar. Derebia. Você não tá perdendo, não. Pastor, eu tô num prejuízo. Que negócio é esse, hein? Ninguém perde com Deus. Quando cê acha que cê perde com Deus, ele tá dizendo, eu tô soprando, tô fazendo um ebuliço. Aquieta, calma. Eu sou a situação. Deus vem chegando aí, ó. Ele tá chegando. Alguém acha que tá no prejuízo, tá na perca. Mas Deus tá dizendo, para, porque eu vou surpreender. Vou ser surpresa. Olha pra cá o cenário. E alguém que está me assistindo entrou aqui. falando, Deus, fala comigo. Tem que ter paciência. Pediu pra Deus falar, agora ouve. Pediu pra Deus falar, Senhor, fala comigo, Jesus. Eu preciso ouvir a tua voz. Então ele dá pra falar. Senta pra ouvir o mistério. Eita, meu Deus. É muito forte. Jesus tá falando pra alguém aqui. É, tu é teu coração. Cala, amasse, idioma, né? Vacia. Ó, canta. Deus está destruindo todo o arco de satanás. Todo o projeto do inferno contra a tua casa, contra a tua vida. Ó, Deus tá dizendo, quanto será que você tá perdendo, tu tá ganhando. Deus tá trabalhando. Tem algo aí. Tem gente que entrou aqui nessa live pedindo resposta de Deus. E Deus tá dizendo que você tá contemplando uma frustração do diabo inimigo que tá rindo. É, e não é fácil, não. Eu sei, eu entendo o mistério de Deus, que Deus tá falando. Tem gente aqui. A pior coisa, a sensação que a gente sente é a sensação da perca. Deus te trouxe aqui pra te confortar o teu coração e dizer que o diabo é mentiroso. Hum, aleluia. Você crê nessa palavra profética aí? Bota aí. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Não é do jeito que você tá pensando não, tá? Vai não. Vai ter um rebuliço de Deus aí. Vai ter um rebuliço. Uma reviravolta. Reviravolta. Bota aí. Reviravolta. Porta por dentro de porta. Na Arábia, tu não vai se preocupar. Tem gente... Antes de entrar nessa lá, Deus falou, tem gente aqui, filho. Tá que nem Jeusafá. Olha! Neguece de homenência. Lebrufa se idioteque. Que é isso, Jesus? Tô sentindo uma glória de Deus muito grande aqui. Tem gente aqui nem Jeusafá. Tá com medo. Tá sendo ameaçado. Ameaçada. E Satanás atrás tá dizendo. É isso aí, ó. Você vai morrer. É desse jeito que vai acontecer. Vai perecer. Vai perecer nada. Olha pra cá. Deus tá dizendo. Não precisa você mover quando... Tem gente aqui que o Espírito Santo tá me revelando, ó. É. Deus tá falando. Você acha que Deus não revela? Ele é librada nesse canto. Ele é librada nesse derreba súbia. Nesse mistério. Nesse reprôvia. Eita! É a live do bradá. É a live do manifestar de Deus. Deus tá dizendo. Eu sou. Estou no controle. Sou Deus que vou mexer na onde você é menos. Imagina. Deus manda te dizer. Tô entrando naquele lugar hoje, viu? Entro pra resolver. Eu vou dizer pra você. Deus não tem feriado não, tá? Pra Deus não tem feriado não. Deus não... Eu tô sentindo. 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 Deus tá dizendo. Eu não tiro férias. Bota aí. Deus não tira férias. Ai, de cala massura. Deus não entra em louquidão não. Eita! Meu Deus do céu é forte. Ele não entra em louquidão não. Você acha que Deus tá parado? Ele tá dizendo. Eu não paro. Oh! Aleluia! Oh, meu Deus. Dei. Uh! Eu tô sentindo uma glória. Ele tá dizendo. Eu não tiro férias. Deus tá conversando com o tipo de pastor. Será que é comigo? É contigo mesmo. Deus tá dizendo. Eu sou. Rebole. É o novo. Quebra as cadeias. Deus está envergonhando o satanás. Alguém entrou numa situação aqui. Deus te trouxe pra você ouvir. Você entrou numa situação difícil. Entrou. Mas Deus tá dizendo. Tu entrou na situação difícil. Eu te tiro dela hoje. É? Olha pra cá. Ai, pastor. No meio de tantas mil pessoas. Por que que eu falo isso? Porque ninguém vai sair daqui de mão vazia. Entrou numa situação difícil. Que a situação você tá por baixo. Hum? Canta na terra. Porque ele tá dizendo. Eu sou. Alguém acha que eu não faço. Que eu não opero milagre. Tem gente que acha que Deus só opera milagre no passado. Ele tá dizendo. Não. Eu sou presente. Deré vassa. Mane. Ó. Deus manda te dizer pra alguém que entrou aqui. Vou manifestar o meu poder por esses dias. Vou manifestar a minha glória. A minha reme no breface de oté. Cante na gassui. E farei presente. Agora, sabe o que que eu vou te dizer pra você? Eu vou dizer pra você. Deus não vai mandar anjo, não. Sempre Deus manda. Fala assim. Eu vou mandar anjo. Eu vou mandar anjo. Deus vai ter um alaçúria. Que que é isso, Jesus? Que mistério é isso? Deus tá dizendo. Vou ser presente no particular. Deus tá dizendo. Vou fazer presente pessoalmente numa situação, numa guerra. Calamaya dioté reneguese diovassai. Tem gente que tá na dependência de alguém aqui. Tu entrou aqui e pediu o resposto de Deus. Tem gente que podia te ajudar, não te ajudou. É. Deus tá falando contigo. Para e escuta. Tem gente que podia estender a mão e não estendeu. Gente esgoísta. Só pensa nela. Só pensa nele. Tem gente que podia fazer pra você o que podia fazer, mas não fez. E tem gente na dependência e passando humilhação. E Deus contempla. Deus tá dizendo. Você acha que eu não vejo? Você acha que eu não tô contemplando? Derebia, calamassuí. Deus tá dizendo. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Olha pra cá. Você que tá aí. Eu não preciso do homem pra mover a terra. Nega essa. Deus tá dizendo. Eu vou descer. Ó. Tu não pediu resposta? Vou descer pessoalmente pra resolver uma situação. Que coisa linda, irmão. Jesus descer só pra resolver uma causa. Ter a presença poderosa do grande. Hã? Aí Jesus falou assim. Lembra do coxo? Que hoje eu deixei uma mensagem. O coxo. Todo mundo recebia milagre. Todo mundo jogava ali no tanque. O anjo movia. E ele era o último. Eita, minha filha. Tu não vai ser mais a última não, viu? Bota aí. Eu vou ser a primeira. Coloca aí. Declara nos comentários. Eu vou ser a primeira. Deus tá me colocando em primeiro lugar. Bota aí. Bota. Profetiza. A tua palavra tem poder santa. Mas não quer que você profetiza. Deus vai passar você por cima. Derebe, a comanda. Deus tá dizendo. Eu vou fazer uma troca. Alguém vai saber que eu sou. Deus é fiel. Ó. O que tá pra trás. Recebe. Quem toma posse, toma posse. Se tu não quer, eu quero. Quem tá pra trás, vai pra frente. Quem tá pra frente, vai pra trás. Deus tá dizendo. Eu troco uma situação. Vou tirar alguém da humilhação. Alguém. Ó. É sério. Deus tá me dando errado. Tem gente aqui. Deus te trouxe. Você tá achando quem vão? Calde paraquete. Tem gente que fala assim. Ai, eu achei. E ela me passou de... Que você achou nada? Foi Deus que te achou e te trouxe aqui. O Senhor, nesse todo esse tempo, o Senhor tá palestrando contigo. E Deus tá dizendo assim. Ei. Tu passou o tempo da humilhação, da lagoa, do choro. E alguém se aproveita de uma situação aí dentro da tua história. Porque sabe que você é dependente. Sabe que você precisa. Até pra andar. Precisa. E tem gente que brinca com essa situação e fere o teu coração. Você fala, Senhor, até quando? Eu vou ficar dessa maneira. Eu não aguento. Isso explode. E não adianta contar não. Que fala que faz drama. É, faz drama. Deus falou assim. Diego, diga que essa live... É a live que eu vou arrancar alguém da dependência. É a live que eu vou dar... Perra. Eita. Eu vou dar asas pra voar. Eita mistério na terra. Eca, Márcio. O negueste. Tu recebe a asa de Deus. Só não pode picar os outros, viu? Não pica ninguém não, que não dá certo. Deus tá dizendo, eu vou te dar uma asa. Ele é massa. Recebe, diga aí. Eu tomo posse. Eu tô todo arrepiado, irmão. Deus tá dizendo, eu vou te dar uma asa pra tu saber que eu sou. Sabe pra quê? Pra tu não depender de ninguém. Jesus vai ter um encontro. Vai ser um encontro. Mas que encontro é esse, pastor? É tanto encontro que eu tô até com medo. É tanta coisa. É tanto rebuliço. É tanta prova. É tanta luz. Quieta. Quieta, 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 quieta. Você já ouviu falar que Deus não dá asa cobra? Tô brincando não, irmão. Isso é sério. Deus tá dizendo, eu vou te dar um par de asas pra você voar. Eu vou tirar você da dependência. Eu vou tirar você da mão de Satanás. Recebe aí. Eu vou tirar você dessa prova. Olha pra cá. Alguém entrou aqui. Eu tenho com toda a convicção. Só se Deus não estiver na minha vida. Se eu tiver, se eu tiver me dito que eu morra aqui agora. Deus me mata. Beca lá. Deus manda dizer pra falar pra alguém que tá aqui. Terra. Ele tá dizendo, hoje eu tiro alguém da humilhação da prova. Hoje eu tô tirando alguém nessa live. É hoje. Viu? É hoje. Glória a Deus pra alguém que veio assistir esse mistério aqui, esse manto. Hoje eu tiro alguém de uma situação do rebuliço do inferno. Cante. Terra é minha face. É hoje. Deus tá dizendo, eu estou mudando uma sorte o cativeiro de alguém. Ó. Jó 42, 10. Jó 42, 10. Espírito Santo tá soprando aqui. Víblia. Cala lá, maço. E para de dizer, não aguento mais. Deus tá dizendo, tô mudando a história. Eu tô dizendo, não aguento mais. Tá todo. Não, 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 não. Recebe aí, ó. Levanta a mão na tua casa agora. Porque Deus tá mudando a sorte de alguém hoje. Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou o cenário de Jó. Deus tá mudando a sorte de Jó. Olha pra cá. Alguém que questionou você no meio dessa luta falou até mal. Soltou a língua e soltou a feia. A coisa correu feia. Tem gente que inventa. Olha pra cá. Deus tá falando contigo. Tem gente que inventa. Pera aí. Tu passou o problema. Passou a situação. Mas, sabe, tem gente que tem a tendência, sabe? De aumentar a situação. Aí aproveita o momento que você tá sofrendo. Aproveita o momento da prova. Aí já, sabe, já tem aquela coisinha. Aí já joga o veneninho do inferno. Mas Deus tá dizendo, eu queimo o veneno. Eu queimo o veneno. Eu queimo a serpente. Eu queimo a cobra. Calamar-se, idiota. Deus tá dizendo, olha pra cá. Quem criticou você nessa prova, agora você não tá entendendo. Tá machucada, ferida, angustiada. Ninguém entende. Não, é dramático. É dramática. É assim. Não adianta você recontar seu problema pros outros, não. Não adianta. Deus tá dizendo, fica quieta. Entrega, entrega, eita, na suminai. Alguém, Deus me revela alguém aqui. Irmão, eu tô todo arrepiado, hein? Ai, Jesus. Olha. Uh! Alguém diz assim, Deus, cansei. Tá na tua mão, entreguei na mão do Senhor. Mas alguém entregou, sabe aquela entrega bem entregada? Eita, Deus fiel. Irmão, eu vou te dizer um negócio. Não escandaliza, não. Tu vai ver a bagaceira que Deus vai fazer. Viu? Alguém disse assim, Deus, ó. Chega, não aguento mais. Tá entregue na tua mão. Tem gente que levantou até a mão pra cima. Eita, Deus fiel. É forte, Brasil. Canta! Você acha que Deus não te vê, não? Você acha que Deus não tá assim com o olho em cima de ti? Tu disse assim, Deus, ó. Tá entregue na tua mão. Chega. Já deu o que tinha que dar. Não aguento mais, não. Não suporto. Não tenho mais saúde pra isso. Hã? Eu amo isso, gente. Eu mesmo, quando eu não tô aguentando com o negócio, eu falo, eu não tenho mais saúde. Eu não tenho mais saúde pra aguentar. Certa situação. Não é? Olha, eu tô mentindo. Mas alguém entregou assim, aquela entrega assim, na mão de Deus e com força. E Deus tá dizendo, subiu. A sua entrega nega é esse de... Eita, Jesus tá bradando aqui nessa live hoje, meu. Que mistério é esse? Tu entregou na mão do eu só. Tá entrega e fez assim. Eu te entrego na mão do Senhor. Ainda bem. Ainda bem que você não ensinou Deus fazer, não. Não ensina Deus fazer, não. Deus manda te dizer pra você que entrou aí. Tu entregou na mão de Deus. Não ensina Deus fazer. Deus vai fazer e você vai ver com seus olhos. Vai ter resultado por esse dia. Tu não pediu resposta? Fala comigo, Deus, naquela live. Alamás, idiota. Teto, eu bradando hoje. A tua entrega eu recebi. Bota aí, Deus recebeu a minha entrega. Dê legalidade pra que essa palavra se cumpra. Deus recebeu a tua entrega. Tá na mão de Deus e não tá na mão do diabo. Você colocou na mão melhor. Quando alguém fala assim, te entrego na mão de Deus. Eu falo assim, glória a Deus. Ainda bem que você entregou na mão de Deus, não na mão do diabo. Deus sabe o que faz comigo e o que faz com você. Deus vai entrar numa providência. Deus manda te dizer. Canteante na terra, eu sou. Nem tris, dereb, afor, guiamante. Entrou alguém aqui. Deus tá dizendo. Vou entrar com uma providência por causa de uma oração. Por causa de um sentimento. Alguém nem se expressou. Mas o coração denunciou o céu. O sentimento. Tem gente, eu vou te dizer algo que Deus tá mandando dizer aqui. Tem coisa aí. Tem pessoa que tá me assistindo aqui nessa live. Deus te trouxe aqui. Que tem coisa que você não pode abrir a boca. Porque se você abrir a boca, dá um rebuliço, um rolo terrível nesse lugar. E Satanás faz a bagunça. Mas você, tem gente que não conversa, mas conversa com o coração. Ó. Eita. Deus tá falando aqui no íntimo, no profundo e tá mexendo assim, ó. Cante. Eu sou regulo na terra. Calamar. Você tá achando que eu não vejo situações dentro de situações aí. Casa, família, história. Isso é capeta. Mas Deus tá dizendo. Eu vou botar pro terra, viu? Vou botar pro terra. Eu vou fazer uma... Eu vou entrar, né? Enfregueci. Deus tá dizendo. Eu vou agir. Entrarei na situação. Deus tá dizendo. Eu vou entrar na história. Eita. Ele entra. Há uma história escrita. Deus tá mandando dizer aqui, ó. Revelação do Espírito. Tem uma história escrita. Tá do jeito. Mas Deus tá dizendo. Eu vou mudar algumas coisinhas aí pra tu saber que eu sou. Aquele homem, irmão. 38 anos. Ó. Esperando alguém jogar ele dentro do tanque. Na dependência. Gente. Humilhado. Tem gente aí que te excluiu. Sabe o que é? Tem gente que te excluiu pelo que você não tem. Eita. Ai. Alamácia. Tem gente que é interesseira. Eu vou falar mesmo. Minha boca foi feita pra falar. É verdade. Gente interesseira. Não botaram você no meio da panela. E glória a Deus que você não entrou no meio da panela. Passou, sumiu todo mundo de mim. Eu sou excruída. Eu sou ovelha negra. Minha filha. Você não tá entendendo. Ei, homem de Deus. Você não tá entendendo que tu é separado. E Deus tá te livrando das cobras. Das caninas. Você tá entendendo? Deus tá te livrando dos ebuliços. Se for pra ter amizade do meu lado. Ser interessado naquilo que eu posso oferecer. Eu não quero não. Suma da minha vida. Passa a espada, Jeová. Queima. Vai. Sai da minha vida com rama e com raiz e tudo. Você tá entendendo? Aí tem gente que tá chorando. Alamá, Cidio. Eu vou te dizer um segredo de Deus pra você que entrou aqui. Vou te dizer pra você se confortar. Sumiu todos os amigos da vida do pastor Diego. Numa época. Sumiu tudo. Eu falei, Jesus, que negócio é esse? Pai. De repente sumiu todo mundo. Todo mundo mandava WhatsApp. Mandava tudo. Daqui a pouco sumiu tudo. Eu, hein? Que que é isso? Eu fiquei espantado, irmão. Eu falei, que que eu fiz? Aí lá vem Jesus falando. Falou assim, filho. Eu arranquei as cobras do teu caminho. Aí eu falei, Jesus, pera ainda. Quer dizer que os amigos que o senhor arrancou no meu caminho era cobra. Aí o senhor falou assim, se você quiser ir com eles, pode ir. Eu deixo. Você sabe aquela lapada que Jesus te dá bem na tua cara? Eu falei, meu Deus, me perdoa. Que suma mesmo com as cobras. Com as serpentes. Com os copião. Com as dentaduras. Com os que que for da terra. Suma mesmo. Jesus, ele dá um, sabe? Um chacoalho pra gente acordar pra vida. Eu falei, meu Deus, que rebuliço é esse, senhor? Que é isso? Ai! Aí Jesus tá dizendo, eu arranquei do teu caminho. Mas se você quiser ir junto com eles, pode ir. Sabe o que que Deus tava me dizendo? Eles não estão na minha presença. Eles não estão comigo. Se você quiser ir com eles, pode ir. Agora você acha que eu vou deixar Jesus, por causa de gente falsa? Não. Isso é muito tempo atrás. Eu tô contando uma experiência pra você. Deus fazendo a quieta. Eu mexo na onde você não mexe. Deus manda dizer pra alguém aqui. Eu ouço o que você não ouve, viu? É, pastor. Não me diga um negócio desse, não. Não me derruba um balde de água fria, não. Cala! De cala, maço. Deixa eu operar. Entro na terra, derébia com a narassui. Deus tá quebrando serpente. Deus tá repreendendo. Deus vai tirar você dessa dependência. Deus tá dizendo, tu não precisa de ninguém, não. Deus vai levantar, viu? Olha pra cá, você que entrou aí. Você que entrou pra buscar mais, pode não nessa live. Deus vai levantar alguém. O Simão Cirineu. Eita, na terra, Deus é grande. Deus vai levantar o Simão Cirineu na tua vida hoje. Vai levantar. O que que é isso? Sabe que alguém, Deus tá dizendo, eu vou levantar alguém verdadeiro. Alguém de verdade pra te ajudar, pra te socorrer. Eu vou tirar de quem tem, pra quem não vai da quem tem. Vou mexer na conta. Diga, eu creio, eu recebo, eu tomo posse. Dê legalidade aí. Eu vou mexer no rebuliço. Vou levantar alguém pra te abençoar. Olha pra cá, você que entrou nessa live. Vou levantar alguém pra te ajudar, você tá achando. Pastor, eu não tô confiando, mas vai confiar. Porque Deus vai pôr uma pessoa certa no teu caminho. Vai pôr. Ai, Deus tá me dando uma revelação tão linda aqui agora. Tem alguém que fez um pedido pra Deus. Eita, mistério é rolo. Nem canta na terra. Cante! Deca lá. E eu vejo o fogo descendo nessa live e fazendo assim, ó. É fogo. É fogo. A pomba do Espírito Santo ali, ó. Com fogo queimando, todo mal, todo pecado, tudo que não presta. Aquilo ali eu boto ali, irmão. Porque eu acho lindo. É fogo do Espírito Santo. Aonde há fogo, o diabo não fica. Cai pro terra, capeta. Vai pra outro lugar. Todo espírito da inveja. Sua! Vai embora! Ó! Te digo assim. Alguém botou um pedido na mão do grande. Que pedido bonito, hein? Deus vai dar um casamento. Eu nunca falei isso aqui nessa live. Eu nunca falei isso aqui nessa live. Mas o Senhor manda te dizer. A uma pessoa. Uma pessoa que tá aqui. Deus vai te dar um casamento. Olha! Que revelação, irmão. Que Deus tá me dando aqui. Deus vai te dar um casamento. E tu terás alegria. É uma irmã que o Senhor tá falando aqui. Vou te dar alegria. Redesse, imediôme, edeguece. Tu tá pedindo em oração. Tu tá jejuando. Tu tá aí, ó. Buscando ao Senhor. O Senhor esperando no Senhor. Graças a Deus, né? Pra não pegar tranqueira. Porque eu vou te dizer, viu? Tem gente que tem um rostinho a coisa mais linda do mundo. Mas é virado no cão. Entendeu? Deus vai dar um casamento pra alguém. Espera tu no Senhor. Mas vigia da terra. Porque Satanás, primeiro... Quando Deus revela, o negócio é o seguinte. Primeiro, quando Deus fala que a bênção vai chegar, o diabo tenta mandar um pra poder... enganar aquilo que Deus falou pra você. Então, eu tô dizendo discernimento. Cuidado. Que antes do que Deus pode mandar, pode aparecer primeiro do maligno. Pra poder você passar um desgosto. Já tô te avisando, hein? Que o diabo é sujo, encardido. A única coisa que ele só presta é pra derrotar a vida dos outros. E pior quem dá lugar pra ele. Entendeu? Deus tá dizendo pra alguém. Hoje é a live que Deus tá dizendo. Eu te tiro da dependência de alguém. Eu te tiro da mão de Satanás. Tu vai sair, tu vai voar. Recebe... Digita aí, eu recebo um par de asas. Um par de asas. Sabe o que que é isso? Você vai voar e ninguém vai impedir. Da candarabia sobre como é negência. Deus vai te dar um par de asas. Pra você voar, você não vai depender de ninguém. Deus vai tirar de uma situação. Alguém se aproveita. Tá dizendo fulano, tá na minha mão. Depende de mim. Precisa de mim. O sangue de Jesus tem poder. Todo demônio do controle. Quer controlar tua vida. Quer controlar tua situação. Tá repreendido no nome de Jesus. Deus te tira não por baixo. Ele te tira por cima. Alguém está difícil de sair. Olha pra cá. Presta atenção no que entra nesta live. Os Nerebia, Candarássia, Calamás, Idioté. Vai ter encontro. Te, Candarabia, Súbia. Vai ter encontro, Deus. Vai marcar o encontro da onde que você menos espera. Imagina. E não adianta tentar descobrir porque não vai conseguir. Deus vai vir por um caminho. Eita. Tu entra no caminho, Deus. Tô dizendo, vou vir por um caminho que tu nem imagina. Porque eu sou surpresa por dentro da surpresa. Rebuliço por dentro da rebuliço. De Calamás. Quebra o ar. Corta a lança. Despedaça. Os carros no fogo. Despedaça. Aquieta. Deus te trouxe aqui hoje. Pra soltar. Quebrar todas as obras do diabo e dizer. Eu não te esqueci. Vai ter milagre. Tu vai ter privilégio. Alguém reclamou. Senhor, eu não aguento mais. Olha o que Deus tá falando aqui pra mim, irmão. Senhor, eu não aguento mais, Jesus. Todo mundo tá aí, ó. Recebendo milagre. E eu não tô aqui. Deus tá dizendo. O seu milagre. Vai ser privilégio. Ó. Tu recebe? O que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser especial. Vai ser pre... Você vai ser privilegiado do céu. Irmão, eu estou dizendo aqui pelo Espírito de Deus. De calamar-se. Vai ter privilégio do céu aí. Dentro da tua casa. A tua vitória não vai ser qualquer vitória não, viu? Ó. Olha pra cá. É mesmo. Deus tá falando contigo. Redope tua atenção. Vai ser... De calamar-se. Né? Que é fácil. Vai ser com detalhe. Vai ser com surpresa. Não importa com as invejas. Com as línguas que vai se levantar. Porque o que Deus vai fazer vai ser tão lindo. Vai ser tão lindo. Ai, mas se me neguece. De ouro, vai sair. Deus manda dizer pra alguém. Tô visitando o hospital hoje. Pastor, tanto que Deus visitou o hospital. Eu tenho culpa se Deus tá me revelando. Tô eu curando agora. Tô quebrando as cadeias. Tô entrando com cura. Pense em alguém da tua família agora que Deus tá visitando agora. Não é o pastor Diego. Porque o pastor Diego não faz nada. Mas quem faz é Jesus. Deus tá vendo? Eu entro pra cura agora. Vai ter notícia. Não vai demorar. Tem gente que vai desligar esta live. Olha pra cá. Antes da meia-noite. Eita, Deus grandão na terra. Antes da meia-noite. Alguém vai saber que eu cheguei no lugar. Antes da meia-noite. Alguém vai saber que eu trouxe a vida. Antes da meia-noite. Alguém vai saber que eu sou. Digita aí. Deus, ele é. Deus, ele é. Alamã e decamandô. Aquetai-vos e saber que eu sou ebuliço. Deus tá quebrando o arco. Vai ter surpresa. Deus, manda dizer pra algumas pessoas aqui. Três dias. Pastor, você é louco. Bem num dia. Não sou louco não, irmão. Eu entrego que Deus manda. Se ele tá dizendo que vai operar o milagre... É na Páscoa. É no feriado. É no dia das mães. Se ele vai falar que vai operar o milagre no Natal. Ele opera, irmão. Não tem dia e hora pra ele fazer o ebuliço, não. Eita. É ebuliço. Olha o que Deus tá falando. Diga que é ebuliço. Ele tá dizendo. Sou eu, Deus, que durante três dias vou fazer um ebuliço na vida de alguém. E vai saber que ebuliço. Só Deus sabe. Só você mesmo que tá na tua pele pra saber o que você tá passando. Tem gente que não entende. Acho que todo mundo vive o mesmo problema. Cada um tem um problema aqui. Deus, ele entra em todos os lugares. Ele entra aqui. Ele entra lá. Ele vai resolvendo. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ele vai entrar na tua casa. Ele tá entrando. Ele tá passando. Tá resolvendo. Quem recebe... O rodízio de Jeová tá aqui, ó. O rodízio é Deus. Aqui, o rodízio. Você já foi no rodízio? Tu pega a tua poção. Ele fala com um. Ele fala com o outro. Porque se Deus fala só com um... Deus não é egoísta. Ele fala com todo mundo. Tu pega o pedaço do teu bolo. Tu pega a tua poção. Ele tá dizendo aqui é o rodízio de Jeová. Ele desce a comida pra um. Desce a comida pra outro. Ele entra na casa de um. Ele entra. E ele entra. O rodízio de Deus passa aqui hoje. Toma posse do que você vem buscar. Deus tá visitando famílias. casas restaurando. Vai ter milagre. Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui. Buscando uma resposta a parte de Deus. Deus manda te dizer. Olha pra cá você que entrou aí, ó. Vai ter pedido de perdão nesse lugar. Deus tá jogando por terra uma confusão dos satanás. Meu Deus, o que que é isso? O diabo quis destruir a tua casa. Destruir a tua família. Deus manda te dizer. Vai ter pedido de perdão durante esses dias. Alguém vai pedir perdão. Pra você e tu perdoa. De cala. Satanás tá caindo por terra. O diabo está sendo envergonhado aqui agora. Bota aí. Deus está envergonhando o satanás de legalidade. Pra que essa parada se cumpra? Deus está envergonhando o satanás. Deus tá tirando do mal. Deus tá tirando a pedra. E cala massa. Ai, meu Deus. Deus está tirando a pedra. Vai tirar a pedra. Tá tirando. Ele tá dizendo é o ranco, ó. É o ranco, é o ranco, é o ranco. É cala massa. Ranco, arranco, arranco a pedra, ó. Desfaço a pedra. Lamar se canto. Você acha que você tá aqui nessa live por acaso? Acha que caiu de paraquedas? Você acha que Deus te segurou até aqui agora? Ele tá dizendo que eu tô dando livramento pra você. Eu tô fechando cova. Eu tô jogando por terra o espírito das trevas contra a tua casa. Eu tô livrando de acidente. Derebia, comanara, assúria. Remontre, comunub. Ai, Deus. Aleluia. A festa do diabo. Deus tá acabando com o arrumadinho de satanás hoje. Eita. Deus está acabando com o arrumadinho. Deus manda te dizer, você que entrou aí. Eu acabo com a história do diabo hoje. Eu destruo. E vai, o luto vai virar festa nesse lugar. Deus sabe. Tem alguém sendo tocado pelo espírito do santo irmão. Tô com o meu corpo todo arrepiado. Deus tá dizendo, eu tô entrando na onde você não enxerga. Aonde você não vê. Eu estou desmanchando. Derebia, comanara, estou queimando. Toda serpente maligna da tua vida, da tua casa, da tua família. Vai ter paz. Vai ter alegria. Recebe aí. Recebe. O único que não quer que você receba é o diabo. Mas recebe. Recebe alegria. Recebe poder. Recebe solução. Recebe resolver de Deus. Recebe. Recebe. Tem laço, cedo, cortado e quebrado. Aqui agora eu vou dizer algo pra tu. Salmo 124. E ele não sai da minha vida e nem da tua. Olha pra cá. Calamá-se, idiotéria, sóbria. Derebiá, candarai. Bendito seja o nome do Senhor. Que não nos deu por presa os seus dentes. Mas o laço se quebrou. E hoje tu escapa. Deus tá dizendo, tô livrando hoje. Quebra o laço. Que foi preparado o laço do passarinheiro. Da peste perniciosa. Hoje Deus tá quebrando o laço que foi preparado contra a tua casa. Contra o teu casamento. Contra o teu relacionamento. Tua vida sentimental. Contra a tua família. Contra as suas economias. O laço está sendo quebrado hoje. O que foi preparado. Deus foi desfeito. Deus desfaz. Derebiá, abro, decalai. Que coisa linda. Deus manda te dizer. Deus manda dizer pra alguém que entrou aqui. Estou eu abrindo uma porta. Novamente o Espírito Santo tá falando pra alguém aqui. Tu não pediu pra Deus falar? Ele tá falando. Estou eu abrindo uma porta. De calamaço. A qual ninguém. Ó. Escuta. A qual ninguém pode fechar. Deus tá dizendo. Eu abro a porta e tu passa. E tu canta lá do outro lado. Derebiá comaná. E vou te dizer. Conte quinze dias. Escreve aí. Isso não são pra todos não. São pra alguns. Porque tem alguém que habitola na cabeça e só Jesus. Aí não se conta. Pastor entregou profecia falsa. Não é contigo. Olha aí. Quase dez mil pessoas aqui. Quase dez mil pessoas aqui. Mas Deus fala. Conta quinze dias. Tu vai saber que eu resolvi uma situação. Aí entra em credulidade. Não, não. Toma posse. Mesmo que não seja com você. A Bíblia diz que a fé agrada a Deus. Agrada a Deus. Se você tiver fé. Deus vai fazer algo aí dentro da tua vida. Ele vai mudar a situação. Porque você veio adorar. Você bem poderia estar fazendo outra coisa. Assistindo novela. Assistindo outra coisa. Mas você escolheu a melhor parte. E essa ninguém pode tirar de você. Não. Essa Satanás não vai arrancar da tua vida. Eita Deus. Sabe por quê? Essa está guardada lá no céu. O tempo que tu passou aqui. Ele quebrou o arco. Destruiu todas as artimanhas do inimigo contra a tua casa. Contra a tua vida. Olha. Eu olhando aqui. É tão interessante, irmão. Eu gosto de Jesus. Porque ele revela as coisas. Está vendo essa pomba voando? Essa pomba voando aqui atrás de mim. Eu estou falando isso como. Não algo. Como fala? Miticismo. Mas a maneira que ela está voando. Deus está dizendo. Eu vou e passo dentro da tua casa. Ó. Ele passa com a paz. Recebe aí. Fala. Eu estou no posse. Deus está entrando aí agora. O senhor está dizendo assim. Diga, filho. Que eu estou quebrando agora. Agora. Tem gente aí. Gente agora na live vai se arrepiar. Vai se arrepiar. Porque o mal está indo embora agora. Está caindo para o terra toda a potestade. Deus está quebrando macumaria. Você que tem algo foi feito no estômago. Deus está livrando alguém de câncer. Sai dessa pessoa, santanás. Pega tua bagagem agora. Vai saindo do corpo dessa pessoa. Toda a enfermidade. Deus manda dizer. Estou entrando dentro do cemitério hoje. Eita. Calamai. Hoje. Meu Deus. Deus. Deus marcou essa live. Vocês sabem que eu não faço live direto. Hoje o senhor falou. Você vai entrar. Deus está entrando dentro do cemitério hoje. Para quebrar uma feitiçaria contra a tua vida. Que foi preparado. Mas o anjo do senhor já está na porta da tua casa. Para te livrar. Deus me revela que meia noite. Estão preparando algo contra a tua vida. Meia noite. Eu não sei porquê. Eita. Deus está me revelando aqui. Derébia. Mas o anjo do senhor. Está acampando na porta da tua casa agora. Recebe aí livramento. Levanta a mão. Levanta a mão para receber. A tua casa está brindada pelo sangue de Jesus agora. Que toda feitiçaria. Todo trabalho. Todo laço que foi arquitetado. Amado. Agora eu entendi. Porque Deus é trabalhar antes da meia noite. Olha aí o mistério. Eita Deus. Agora Deus dizendo. E remendou o olho. Deus está quebrando toda obra de feitiço. Quebrando toda a ruma de um. Não vai funcionar. Deus vai dizer. Aquieta. Está perdendo tempo à toa. Vai gastar dinheiro à toa. Eita. Cante. Vai gastar dinheiro à toa nesse lugar. Porque Deus está quebrando. Está vendo como é bom perceber? Se tu não fica até no final de dar livramento. Diabo é sujo. Mas Deus é lindo. Ele é lindo e poderoso. Vai gastar tempo à toa. Deus está quebrando lá. Norte. Toda feitiçaria. Índia. Deus quebra. Giderébia. Calamassui. Eu não invento coisa não, irmão. Se eu estiver mentindo, eu morro aqui agora. Eu faço prova com Deus, irmão. Eu sei quem me usa. Eu sei quem está na minha vida. Pela misericórdia de Deus. Eu não sou nada. Eu sou falho. Mas aquele que me revela. Ele não mente. Ele não falha. Ele está entrando em lares hoje. Abençoando. Deixando paz. Alegria. Vai ter alegria. O teu sono vai ser diferente. Deus está... Ó, você que vontade de vomitar, pode jogar para fora aí. Vomita essa macumba agora. Senhor, envia um anjo na casa dessa pessoa agora. Envia um anjo na casa dessa pessoa agora. E começa a botar para fora o que não presta agora. Deus dá ordem ao teu anjo agora. Como diz no livro de Sábado 91. O Senhor dará ordem aos seus anjos para que guarde todos os seus caminhos. Que toda macumba, que todo feitiço, toda obra das travas agora. Seja desfeito agora. Da manipulação, doença, praga. Meu Deus, todo vírus maldito. Seja queimado agora. Quebrado, destruído. Em nome de Jesus agora. Recebe vida. Recebe libertação. Recebe que todo mal. Sai do nome de Deus dessa casa. Sai desta família agora. Recebe toda sorte de bênção. Olha o que Deus está me dando aqui, irmão. Ó. Jó 42.10. Jó 42.10. Para você que está entrando aí. Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus está mudando uma situação na vida de alguém aqui hoje. Calamasse de Oneguésia. Deus muda a situação de alguém aqui hoje. De Calamasse. Jó 42.10. Para você aí hoje. Deus está tirando você de uma situação. O Senhor está dizendo, fique em paz. Vou te abençoar de uma tal maneira. Que até você vai se assustar nesse lugar. Olha pra cá você que está entrando aí. Deus está mudando o cativeiro de alguém. Quebrando as correntes. Deus está devolvendo o que é por direito na palma da tua mão. Bota aí. O que é por direito virá na palma da minha mão. Bota aí. Dê legalidade para que essa palavra se cumpra. O que é por direito vai vir na palma das minhas mãos. Deus está entregando algo por direito na palma da mão. De alguém aqui. Não vai ser frustrado. Tu não pediu resposta de Deus? Duvida não. Deus está falando contigo. O que é por direito. Deus vai soprar neguésia. Tão. Vai soprar. Vai vir com a providência divina dos altos céus. O que é por direito vai chegar. Deus vai ter encontro contigo de bênção, de vitória, de rebuliço, de poder. Alguém vai se assustar. Não se espante. Porque é o mover. Eu trabalhar. É o rebuliço. É e-cam-antoneguésia. O senhor fala assim. Diga, filho. Olha Deus falando comigo aqui. Os pisos estão falando comigo. Diga que eu estou trabalhando nas casas. Diga que eu estou trabalhando nessa live hoje. Diga que eu estou entrando. Aonde eles não entram. Diga. Que eu faço. E desfaço. Negar-se de homenegécia. Recebe vida. Deus está tomando oxigênio de alguém hoje aqui, irmão. Respira fundo aí na tua casa agora. Respira fundo. Deus é oxigênio na vida de alguém. Respira. Recebe fôlego. Deus visita pulmões. Artérias. Pressão alta. Ele está visitando. Ele está regulando. Eita Deus. Ele está dizendo. Regulo. Calamá-se de oneguésia. Eu entro nesse reprouve. Aderebiacoma narassayo. Tem alguém aqui que está com uma preocupação muito grande. Olha para cá. E tu fala, Senhor. Tantas palavras que foram ditas, Senhor. E eu preciso ouvir o Senhor falar. O Senhor está dizendo. Descansa. 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 Aí tem que dar uns gritos para a pessoa acordar. Descansa. Porque Deus está dizendo. Preocupação à toa. O inimigo quer tirar a tua paz. Deus está dizendo. Satanás quer roubar a tua alegria. Deus está dizendo. Para de pensar. Vai viver. Terebiacandaravassi. Deus está dizendo. Que nem aquele hino. Está se preocupando à toa. O diagnóstico do homem. O diagnóstico do homem não significa nada. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Sou eu quem dou a vida. Sou eu quem tiro a vida. E determino o tempo. E cura as feridas. Sou eu quem faço. Quem é o homem para pôr o ponto final onde eu não coloquei. Não entre em desespero. Enxugue as suas lágrimas. É tudo passageiro. Você precisa confiar. E descansa. Descansa. Quem te prometeu garante. Descansa. Este mal não é para morte. Sou eu a tua vitória. Você precisa descansar. Bela mãe. Diga aí. Eu vou descansar no sangue. Deus está dizendo. Hoje eu tiro. Hoje eu tiro. Alguém de uma situação na terra. Para dar vitória. Deus quebra hoje toda a sentença do inferno contra a vida de alguém que entrou aqui hoje. Aquele coxo. Toma a tua cama e anda. Toma a tua cama e anda. Deus vai exaltar alguém que entrou aqui. Olha para cá. Eu vou entregar o que Deus está mandando. Deus vai exaltar alguém. Deus vai tirar alguém do pó. Deus vai tirar alguém do pó. Mas tem um porém. Eu vou avisar. Deus vai tirar alguém do muturo. Da lama. Do chão. Mas só que o Senhor está dizendo. Eu vou te exaltar. Mas ai de ti. Se tu se insubormecer. Deus já falou isso nas três lives. Três lives. Três lives. Deus vem falando de ti. Eu vou arrancar você do estado que você está. Mas ai de ti. Se você se exaltar e se achar melhor do que os outros. Deus está dizendo. Eu te jogo por terra novamente. Gente. Eita. Brinca com esse Deus irmão. Eu vou exaltar o meu nome na tua vida. De calar uma surda. Aquele coxo. Toma tua esteira. Sabe por que Deus mandou ele levar a esteira? Para ele não esquecer de onde Deus tirou ele. Deus está dizendo. Eu vou te tirar. Mas eu vou deixar uma cicatriz. Nossa. Meu Deus. Deus está bradando aqui nessa live. O que é isso? Jesus. Eu vou fazer o rebuliço aí. Vou fazer o rebuliço. Mas a esteira. Você vai ser obrigado a carregar. É para você não esquecer de onde eu te tirei. E ai de você querer pisar em alguém. Ai. De calar uma surda. Vou te exaltar. Vou te honrar. Eu vou colocar lá em cima. Meu Deus do céu. Irmão. Estou todo arrepiado. De calar uma surda. Trabalho desta maneira e ninguém entende. Vou te exaltar. E vou pinchar o teu nome lá em cima. Vou te dar o que tu está me pedindo. Mas aquele coxo. Levanta e toma a tua esteira. Sabe por que Deus mandou ele tomar a esteira? Para não esquecer de onde que eu te tirei. Deus está dizendo. Cuidado. Vou entregar todas as bênçãos que você precisa. Vou te colocar na mesa. Que é onde você me pediu. Vai puxar a cadeira da providência. Sabe por que eu não permiti ninguém te ajudar? Sabe por que eu fiz alguém dar um não para você? Para e escuta, mãe de Deus. Sabe para quê? Para quando eu te colocar lá, o homem dizer assim. O fulano está lá. Porque fui eu que joguei ele dentro do tanque. Por isso que ele está curado. Por isso que está bem de vida. Hã? Hã? Entra! Entra! Sai da presença de Deus, não. Não corre, não. Ouve o que papai está falando aqui. Derébia candaraçúria. Aí, sabe por que você ouviu? Não, não é para você ficar triste, não. Deus está dizendo. Eu vou pessoalmente resolver a situação. Negar-se. Sabe por que? Eu não divido a minha glória com ninguém. Deus não deixou coisas acontecerem aí. Porque lá na frente alguém ia tacar na tua cara. Dizendo. Olha lá, está vendo? Fulano está bem de vida. Você está entendendo o rolo, o mistério aqui? Foi porque eu ajudei. Porque eu fiz. Ninguém faz nada. Quem faz é Deus. E pronto, acabou. Deus está dizendo. Eu vou te exaltar. Jesus apareceu na beira do tanque. nega essa. Deus manda te dizer. Vou eu aparecer no teu problema. Dê cala, maço. Diga aí. Deus vai aparecer no meu problema. Bota aí. Delegado, não. Para que essa palavra se cumpra. E vou te tirar dessa situação. Vou te tirar. Dê cala, maço. Mas não se esqueça. Da onde você saiu. Alguém está dizendo. É confirmação. Pachô. E recebe. Recebe. Recamante, nega essa. Vá te tirar da esteira. Mas vai carregar a esteira. Para não esquecer. E ai de te se subvencer. E achar que alguma coisa. Deus vai arrancar tudo da tua mão. Deus vai exaltar alguém que está aqui no meio. Deus vai colocar lá em cima. O nome dele vai ser glorificado. Você vai viver o melhor de Deus. Sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Mas o Senhor está dizendo. Te aquieta-se, policia. Releminar a súlia. Porque Deus está dizendo. O que eu tenho preparado para ti. Não é pequeno. É grande. Deus tem preparado coisa grande. Bota aí. Deus está preparando coisa grande. Cala, maço. Deus está arrancando gente aqui da dependência. É a live da reviravolta de Deus. É a live que Deus não vai tirar você por baixo. Vai tirar você por cima. Deus está vendo tudo. Ele está contemplando tudo. Ele conhece. Ele está contemplando. Ele está dizendo. Eu vou virar a sua situação, filha. Olha para cá. Deus está falando contigo. Vou mostrar que eu sou. Vou mostrar que o meu nome é já. Aquele coxo tomou a cama e andou. Não precisou de tanque, de anjo e de ninguém não. Deus marcou o encontro na porta da casa dele. Aleluia. É a live do encontro de Deus. Amém? Queridos. Compartilhe esta live. Amém? Compartilhe. Eu peço para vocês. Tem alguém que está precisando ouvir Deus falar. Compartilhe com seus amigos. Deixe o seu joinha. Amém? Vai compartilhando com seus amigos, seus familiares. Olha que coisa linda. Nove mil pessoas. Onde o YouTube deu um trabalho que só o sangue de Jesus. Gente não recebeu a live. Mas compartilha com seus parentes, seus amigos, familiares. Amém? Faça a obra de Deus. Eu profetizo. Você que compartilhar. O apressa de Deus vai entrar na tua vida. Deus vai apressar uma situação. Porque essa obra é de Deus. Essa live é de Deus. Aqui ninguém brinca não, viu irmãos? Aqui é de Deus. Aqui Deus tem feito. Aqui é uma fonte para a gente que está necessitado. Então compartilha. Recomenda. Se inscreva aqui embaixo. Tem os vídeos de hoje, irmãos. De ontem. Assiste. Deixa rodando aí a palavra de Deus dentro da tua casa. Tá? Deixa Deus trabalhar de uma forma linda e sobrenatural. Amém, meus irmãos? Então compartilha. Compartilha. Eu peço para vocês. E Deus vai te ajudar. Recebe a tua bênção. O teu milagre. Não importa se você vai ver essa live depois. Recomenda para alguém da tua família. Assiste pela madrugada. Pela tarde. Mas recebe o rolo de Deus. E entenda o que Deus tem para você. Deus abençoe. Amanhã de manhã. Devocional aqui. Não perca não, irmão. Não perca não. Deus tem bênção para você. A paz do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado.